Até do último DVD que vocês fizeram, que foi o Histórico, né? Histórico, é. Histórico. Ali teve muitas participações, inclusive de artistas da Velha Guarda, né? Por exemplo, de Tom de Xeroró. E vocês são fãs, né? Ídolo de vocês, né? Só que vocês teve uma galera também que participou lá. A Era Maraíza. Na época que elas não tinham sucesso, elas eram fãs de vocês. É, é isso mesmo. E meio que teve uma junção de gerações ali, né? Nós trouxemos nossos ídolos e trouxemos aqueles que também que... Que eram fãs. Que no começo eram fãs da gente, né? E eu acredito que continuam sendo fãs, lógico. Sim. Mas que ainda, no momento em que a gente estava se destacando, eles ainda estavam ali no começo, né? Sim. A Mayara e a Maraíza mesmo, antes delas usarem o nome Mayara e a Maraíza, não sei se vocês sabem, elas usavam um projeto que chamava Gêmenis. Não conhecia. Era Gêmenis. Elas cantavam bem na linha ali do Sandy Júnior, sabe? E novinhas, assim. Elas iam nos nossos shows, cantavam com a gente. É. Um show e tal. É. Bem novinhas mesmo, assim. E sempre simpáticas. E aí, eu acho que chegou até show que às vezes elas não cantaram também. Você sabe como é que funciona essas coisas? Vai fazer abertura e tal, mas acaba não rolando certo. Aí não deu certo, ou foi lá participar e não rolou, acontecem essas coisas, infelizmente. E aí depois elas lançaram Mayara e a Maraíza, vieram com força mesmo para o sertanejo. E aí, quando a gente também convidou elas para virem, elas aceitaram na hora. E são as meninas também que merecem onde chegaram, porque elas lutaram, batalharam muito, viu? E talento nem se fala, né? É, elas são muito talentosas. Então, elas realmente merecem o sucesso que elas estão.